O ator britânico Ian Holm morreu nesta sexta-feira aos 88 anos. De acordo com seu agente, Holm estava sofrendo com complicações do mal de Parkinson. Holm foi indicado ao Oscar por sua atuação no filme Carruagens de Fogo, em 1981. Atuou em sucessos como Alien, As Loucuras do Rei George e O Aviador. O ator também foi condecorado com a ordem do Império Britânico. Sua interpretação de maior destaque foi como Bilbo Bolseiro, na trilogia O Senhor dos Anéis. A carreira de Holm começou em 1958, nos palcos do Royal Shakespeare Theatre. Por anos, foi presença frequente na televisão britânica.